Parcelamento sem juros, é ou não o vilão do rotativo do cartão de crédito? Descubra, agora no Cashless. É, se você olhar até a própria indústria, pegando aí as fintechs, né, o pessoal das maquininhas, o pessoal ficou meio que pego de surpresa com isso. Ninguém estava imaginando que pudesse ter algum vínculo entre o rotativo e o parcelado sem juros, então a própria proposta pegou todo mundo de surpresa. E a visão do mercado é muito diferente dessa, né, que, na verdade, não tem essa vinculação tão clara entre os juros do rotativo como o subsídio cruzado para o parcelamento. Não é essa a percepção de grande parte da indústria. Qual a percepção que está mais clara? É o impacto de mexer com o parcelado sem juros, né? Tem uma visão muito clara por parte de, enfim, diversos segmentos de que você vai estar, na verdade, restringindo as operações de crédito. Particularmente, né, essa mudança regulatória, a depender do que vai, de fato, ser a proposta, você vai afetar aí o varejo que está começando a ter uma recuperação. Na verdade, na prática, você estaria restringindo, né, encolhendo os volumes de transação que são processados, consequentemente, as companhias vão começar também a reduzir. Então, óbvio que, postando os bancos, tentar buscar e reduzir o número de parcelos ou incentivar o parcelado sem juros, é um movimento que as pessoas estavam, em alguma medida, aguardando algum tipo de reação. Mas é que essa reação parece ser inexo com o problema efetivo do rotativo. E ela acaba afetando outras parcelas, outras camadas da cadeia, que, enfim, o resultado final vai ser muito negativo, né? Uma redução do volume hoje em dia. Muita gente paga sem juros, né? Muita gente faz esse parcelado sem juros. Isso é um elemento muito relevante para você conseguir manter o varejo aquecido, manter o varejo... Aliás, não tem sido o caso, né? O varejo já tem sofrido bastante, o varejo tem tido, assim, uma dificuldade de evolução nesses últimos anos, ano e meio, e que agora começa a respirar. Então, você dá um tiro regulatório, que pode causar mais um custo adicional, tirar esse elemento que o consumidor brasileiro se utiliza muito para poder fazer esse vínculo maior com o setor de varejo, pode ter um impacto muito grande e você vai reduzir o volume que está sendo comercializado numa parcela que é muito relevante da economia, que é o varejo, e você também tem um impacto do próprio ecossistema hoje em dia, que sobrevive a partir disso, né? Não só as empresas do lado do varejo em si, mas também toda a parte de pagamentos que captura o grande volume de transações que são derivadas do parcelado sem juros. É, e na verdade, também do consumidor, né? Acho que se a gente pega o perfil de quem precisa, de quem depende, obviamente tem essa questão de preocupação com o superendividamento, mas a capacidade de consumo limitar, né? Esse poder de compra na situação atual que a gente está começando a se recuperar de um cenário de pandemia, de um cenário de inflação que teve, né? Nos últimos anos, também levanta, assim, algumas preocupações, né? Nossa, você vai prejudicar, né? O poder de compra ali do consumidor. Também chama bastante atenção, né? Dos dois lados, né? Se você prejudica o poder de compra do consumidor, o varejo sofre. Mas, na verdade, existe, assim, quando essa sugestão foi ventilada, a primeira reação foi essa, de, assim, não verem correlação entre uma coisa e outra. É, de, sim, existe um problema no rotativo, mas qual é a relação disso com o parcelado sem juros? Porque existe um argumento de que não seria uma linha de receita tão importante, de que não... Na verdade, até de que países que não têm parcelamento têm o mesmo problema com o rotativo, com juros muito alto e endividamento de cartão de crédito. Então, existe uma linha argumentativa ali de quando essa alternativa foi ventilada, dentro do grupo de trabalho que está discutindo, de que, na verdade, o rotativo é alto porque, né? De influência é muito alta, porque a competição não é tão grande assim. Os motivos pelos quais os juros do rotativo seriam tão altos não seriam esses. Na verdade, teve até pronunciamento na linha de que não tem a ver, tem a ver com a capacidade de pagamento do consumidor e não com a modalidade de pagamento que ele usa. Então, tem outras formas de lidar com isso que, na verdade, você estaria fazendo alguma coisa que não resolve o problema mas cria outros. Então, a principal reação foi essa que você falou de susto, né? De porque tem uma coisa a ver com a outra. Os bancos alegando que a tarifa de intercâmbio que hoje em dia deveria cobrir isso não cobre. Então, assim, realmente é uma discussão grande, mas existe essa percepção forte de uma reação do varejo, do mercado de pagamentos, até mesmo do consumidor, de que não é bem uma relação tão direta assim, né? De que não existe nem uma evidência muito forte de que seja o caso. Então, assim, tem ali um posicionamento de que sim, é preciso lidar com o rotativo, mas que o parcelado sem juros não tem nada a ver com isso e que seria uma questão a ser debatida por outros meios. Então, assim, a história começou na discussão do rotativo, que, de fato, é um problema bem grave, né? O superendividamento, e aí o rotativo acaba sendo um dos principais meios pelo qual ele acontece, se tornou um problema bem grande, né? O relatório de economia bancária do Banco Central mostra uma inadimplência muito alta, mostra o endividamento das famílias bem grande. É porque a discussão começou no rotativo, sobrou para o parcelado sem juros, e, na verdade, muita gente não entendeu nem o que uma coisa tem a ver com a outra, argumentando, na verdade, que não tem uma coisa a ver com a outra. Então, tem que entender para onde esse debate vai, porque é um grupo de trabalho que, na verdade, está com posições bem divergentes, assim. Enquanto isso, tem lá o projeto de lei passando no Congresso para a gente ver qual dessas alternativas vai, de fato, ser implementada. Porque, até o momento, não está bem claro o que vai acontecer. E é uma coisa que a gente tenta promover aqui, tenta falar aqui, vai continuar fazendo. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vai. Clica aí, gente.